Olha só a quebada que está havendo aqui no meu terreno, no meu terreno não, no meu bairro, né? Olha só, gente, que isso! Eu focalizo mais perto. E está vindo para cá ainda por cima. Olha a fumaceira. E está caminhando para cá. O que é isso? Vou afastar para vocês verem aqui como é que está. Um perigo. Meu Deus, olha aquela parte ali. Gente do céu! Um tempo seco desse, sem chuva, o sol ainda faz queimada. E não é a primeira que houve, não. Teve uma outra parte também que foi feita essa queimada aqui. Eu vou mostrar para vocês em outro lugar que foi queimada. Eu vou mostrar para vocês aqui distante. Eu vou mostrar aqui. Teve uma outra queimada também que teve lá, olha. Não é a primeira, é a segunda. Aí também teve a queimada. Essa é a segunda. Vamos ver o que vai acontecer agora. Que isso! Olha! Já está mais aqui embaixo. Gente, vocês tem que ver o barulho que está lá dentro da minha casa. Mas dá para ouvir esse barulho. Olha! Está lastrando cada vez mais. Olha a fumaça toda. Gente, olha só a fumaça. Parece que tem uma casinha lá no fundo. Não sei se vocês estão enxergando ali. Tem uma casinha ali. Que delícia! É isso aí, gente! É isso aí, gente!